A narrativa do capítulo 8 retoma o tema do capítulo anterior sobre a derrota de Israel frente à cidade de Ai. Desta vez, os israelitas estavam prontos para a segunda tentativa, visto que a presença de Deus garantiria que tudo ocorreria de maneira tranquila. Agora, Josué recebe uma ordem divina para avançar sobre a cidade de Ai. Eles não precisariam ter medo e nem ficar assustados, pois a vitória era do Senhor. É curioso notar como Deus cita mais uma vez essa frase, que foi dita em outro momento, para que o povo se lembrasse que o Senhor está no controle da história e que é Ele que nos dá segurança. O povo também deveria ir com todo o seu exército, com força máxima. Isso significa que, apesar da vitória ser do Senhor, precisamos fazer a nossa parte, tudo aquilo que está ao nosso alcance, pois Deus nos capacitará, seremos instrumentos em suas mãos e Ele lutará por nós. Vemos, então, Josué, o líder, se preparando para a guerra, convocando todo o exército e desenvolvendo uma estratégia para o ataque. Mas, o mais importante a destacar nesse processo é que, antes dos esforços humanos, Josué e todo o povo se preparam e param para se consagrar e pedir a orientação de Deus. As operações militares agora foram suspensas para que todo Israel pudesse empenhar-se em um solene serviço religioso. Josué não buscou ao Senhor em vão? Isso, sem dúvida, deve ser muito significativo para nós em nossa vida hoje. É necessário buscar poder do alto para desenvolver os nossos dons e talentos frente aos desafios da vida. Cumprindo, então, a ordem divina, o povo de Israel ataca mais uma vez e destrói por completo toda a cidade de Ai. Os cananeus foram sentenciados à destruição pelo próprio Deus. Todos os hábitos desses moradores eram perversos e nada se poderia aproveitar como exemplo, nem para eles e nem para nós. Eles eram um povo ímpio e blasfemo que se recusou a ouvir a voz de Deus e a se converter. Após a batalha, Josué se preocupa com a condição espiritual de Israel e, sem demora, edifica um altar junto aos montes Ebal e Jerizim, para confirmar o pacto de Deus com o povo, a sua aliança. A localização dos montes oferecia, de maneira visível, uma separação do povo de Israel em dois grupos. Seu propósito, na cerimônia, era ilustrar de maneira gráfica as bênçãos de um lado e as maldições do outro lado. Ou seja, os israelitas sempre estariam entre essas duas possibilidades. Tudo iria depender de suas escolhas diante da lei do Senhor, em obediência ou em desobediência. Amigos, a maneira correta de obter a vitória sempre estará nas mãos do Senhor. Tudo o que temos vem de Cristo. Tudo o que queremos fazer deve passar pela avaliação de Cristo. E tudo o que fazemos deve ser para a glória de Cristo. E aí? Você aceita o desafio de viver por Cristo e para Cristo? Comece agora. Comece hoje. Que o Senhor acompanhe você, abençoe você e a sua família. Tenha um ótimo dia. Tchau, Tchau. Temha um ótimo dia. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.